Saca só como ficou interessante, aqui a gente tem o cortineiro, vou dar a volta no quarto com vocês para vocês verem o serviço na amplitude. Fala aí galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, vou gravar hoje um vídeo para vocês para te dar uma dica bacana, barata, rápida e muito simples para dar um charme especial na sua reforma, especificamente no forro de drywall. Esse aqui é o banheiro, a suite master do apartamento que a gente está reformando, um apartamento aqui em São Bernardo do Campo de 118 metros e a gente está fazendo a reforma completa desse apartamento, mas o objetivo não é mostrar essa suite. Então eu vou dar uma volta com vocês para mostrar para vocês aqui o dormitório dessa suite, tá bom? Então vem comigo e aqui é o dormitório, a gente ainda está fazendo as finalizações, já fizemos a pintura em duas de mãos de branco e a gente colocou aqui em cima, aponta para cima aqui meu querido, a gente colocou aqui um forro de drywall, a parte de iluminação já está preparada para a gente instalar, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui no teto. Dá um close aqui nesse acabamento. Vocês vão poder perceber aqui no teto um acabamento diferente, um pouco diferente do mais convencional, mais utilizado em gesso acartonado, o famoso drywall. Então a gente tem aqui um forro de drywall, um rebaixo de 12 centímetros para a gente poder fazer as iluminações. A gente tem aqui, desse lado aqui, a gente tem um cortineiro que foi colocado aqui também para poder esconder a cortina quando ela estiver retrátil, quando ela estiver fechada. Mas o charme desse forro é essa moldura que a gente colocou. Parece uma coisa muito especial e fica muito bacana, mas na verdade é algo absurdamente simples. É uma moldurinha de 7 centímetros com uma espessura de mais ou menos 15 milímetros. Eu estou com ela aqui na mão, vou mostrar para vocês. Então é essa moldura aqui, essa moldurinha. Ela tem 7 centímetros de largura, ela tem 15 milímetros de espessura e o gesso que tem essa brecha lateral, o gesso tabicado. A gente colou faceado com a parte interna da tabica, com gesso cola, a gente colou a moldura e veio fazendo os acabamentos e já fez a primeira demão de tinta em todo ele, que já secou. Olha como ficou legal. Dá um close lá de novo, meu querido, para vocês poderem ver como ficou legal. Então é muito fácil aplicar. Eu gastei aproximadamente dois reais e cinquenta centavos por metro quadrado, por metro linear, no material que a gente aplicou e a gente tem aí uma suíte com charme a mais. A gente está fazendo isso em todo o apartamento. Saca só como ficou interessante. Aqui a gente tem o cortineiro. Vou dar a volta no quarto com vocês, para vocês verem o serviço na amplitude. Aqui a gente tem uma iluminação de cabeceira, de uma das laterais da cabeceira da cama. Outra iluminação de cabeceira. aqui a gente tem as iluminações do armário guarda-roupa. São spots de cróica e aqui a gente tem os cantos. Olha os cantos como fica bacana. Os cantos aqui do gesso, da moldurinha de gesso que a gente colocou. Vamos fazer um turismo aqui para a gente ver o acesso aqui por esse corredor. Esse aqui é o acesso do quarto da Sweet Master pelo corredor. Dá uma olhadinha como ficou bem interessante. Deixa eu entrar aqui nesse outro quarto, nesse outro dormitório que também já está com tudo bastante avançado. Infraestrutura aqui para ar-condicionado, pré-instalação. Olha a moldura como fica bacana. Dá um charme todo especial naquilo que já é muito interessante, que é o gesso acartonado tabicado. Gesso acartonado tabicado já é bonito. Com essa moldura aqui fica melhor ainda. Aproveita que você chegou até esse ponto do vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta se você achou interessante. Eu quero saber o que você achou. Gostaria muito de saber o que você achou e se você gostou desse tipo de vídeo. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Se inscreve no nosso canal, desce o dedinho aqui na inscrição, faz sua inscrição, curte, comenta se você tem outras ideias bacanas, se você quer outro tipo de vídeo. Valeu! Tchau!